O técnico Felipão falou sobre essa tal discussão aí que rolou durante o jogo entre o Hulk e o Scarpa, até o próprio Hulk falou disso e tal, mas deixa eu ouvir o Felipão aí. É ótimo que eles brigam entre eles, que eles se cobrem entre eles. Eu não vou entrar em campo cobrar deles, pelo amor de Deus, já cobro fora de campo. E eles se cobrando dentro de campo e se aceitando é muito bom para o técnico. O problema é quando eles não se aceitam, não se cobram, não falam, não dizem nada um para o outro e aí o burbúrio aqui é maravilhoso. Então, quando eles brigam e se acertam, quando eles conversam, é como na vida. É assim, se nós não aceitarmos algumas coisas, nós temos que deixar de lado outras coisas, né? Então, com a aceitação um do outro, é ótimo para o técnico. Ô André, me dá aqui, olha, só para ir recapitulando aqui, viu, Thiago, que o André tinha falado aqui que você enalteceu com números e tal, o trabalho do Lucas Gonçalves, que ele que dá o trabalho tático lá, o André que mandou te falar. Tá na comissão do Filipe Lama. Calma, tô só repassando o recado, vai brigar com o André, ele tá te ouvindo, se você quiser falar com ele. Então, André, só para te explicar, quando a gente monta uma equipe e tem um líder dessa equipe, a gente enaltece o trabalho de um todo. Se o líder concorda com a participação de alguém que está um pouco abaixo dele na hierarquia, esse líder tem responsabilidade. Então, por que você não fala do cara, então? Você só fica filipão, filipão, filipão. Tô elogiando aqui agora, tô elogiando aqui agora. Se ele tem responsabilidade nisso, se ele tem responsabilidade nisso, ele precisa ser elogiado, ele tá sendo elogiado por mim aqui agora. Então, agora me responde uma coisa, já que o assunto está com você, já que o assunto está com você, vou aproveitar a sua forma. Tem que ser rápido, porque hoje você tá sendo o escova do programa, só tá dando você, é o Thiago, dono da bota. Você tá trabalhando. Aqui nós temos o número do Escarpo, os números atuais do Escarpo e ali do Brasileiro de 2022. Claro que aqui nós estamos falando de um campeonato mineiro, chegou agora, etc e tal. Mas isso aqui te ajuda a formatar a opinião de que ele está jogando fora de posição, ou seja, o técnico que você defende tanto, não estaria até agora, ou estaria até agora meio perdido sobre onde jogar o Gustavo Escarpo? Na verdade, o que vai me ajudar a saber se ele tá jogando fora de posição ou não é o mapa de calor ali embaixo, né? E não me parece que esteja. A questão é, o Escarpo é, embora eu ainda ache que o Escarpo pode mostrar muito mais nesse Atlético, e ele pode mostrar muito mais nesse Atlético, O Escarpo é o segundo jogador que mais deu assistência pra chute no atual elenco, atrás somente do Hulk. É pouco, né? Não, 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 tô só te perguntando. Se não há nada pra você me entender, não? Mas sabe o que é, NG? A má vontade que vocês têm e que vocês estão... Que isso? Vocês estão tentando usar qualquer argumento agora pra atacar um cara que tá ganhando. Não, não, só tô só perguntando. É o tempo inteiro. Ô, Thiago, mas aqui não tá falando do Filipão, não. Aqui tá falando a respeito do Escarpo. Mas é que você não tava prestando atenção, ele me perguntou exatamente isso. Se o Escarpo está jogando fora de posição, quem escala é o técnico. Então, ele me perguntou do Filipão, e eu respondi isso pra ele. O Escarpo, pra mim, ainda pode render mais. Mas, mas, o Escarpo é, mesmo podendo render mais, o segundo melhor garçom do elenco em passes pra chutes dos jogadores. Isso no campeonato mineiro que você não valoriza. Pois é, mas é o que vocês estão pedindo pra analisar. Vocês querem que eu analise o quê? O campeonato espanhol? Ele não tá jogando contra o Real Madrid, o Girona, o Barcelona. Ele tá jogando contra o Tordense. Então, Thiago, aí quando a gente faz a análise do futebol, você pega e fala que o campeonato mineiro não vai nada. Mas não vale, gente! Você se pede! Você se pede! Então, mas peraí, peraí. Se for da minha cabeça, o que eu acho que deveria ser, a gente tava falando de especulação até hoje. E aí voltaria a falar de futebol quando começasse o campeonato mineiro. Ô, Léo, deixa eu ouvir o Léo aqui pra só tentar te salvar. Peraí, Léo, por gentileza, sobre o tema aqui, estaria jogando fora de posição? Assim, o Scarpa começou jogando o campeonato mineiro pela esquerda. Depois, aos poucos, o Filipão foi trazendo ele pra direita, que é o lugar que ele rendeu mais na carreira. Só que eu ainda acho que o Filipão precisa potencializar esse futebol do Scarpa. Eu trouxe agora de oito jogos. Se eu não estiver muito enganado, já é o clube que ele demorou mais a dar. Ou a fazer um gol ou dar uma assistência. Não. Eu acabei de fazer um levantamento, Léo, só pra passar essa informação. Acho que é importante também pro torcedor. O Scarpa foi fazer seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras no nono jogo. Foi contra o Ituano em 2018. Em 2018. Então, eu até brinquei com os meninos. Brinquei não. Comentei com os meninos. Retiro a palavra brinquei, que eu não brinquei. Eu falei sério, eu comentei. Que o recorte pra fazer essa análise deveria também ser pegando primeiros jogos em Palmeiras consolidado. Palmeiras de 2018. Ele foi marcar o primeiro gol dele na nona partida. E uma curiosidade. Ele foi reserva no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Ele só foi ser titular do Palmeiras no sexto jogo. E foi marcar no nono. Então, assim, ele foi entrando gradualmente. Foi jogando poucos minutos. No jogo contra... No terceiro jogo dele, que ele faz 45 minutos. Que foi um jogo do Corinthians e Palmeiras. O Corinthians ganha do Palmeiras. E ele joga apenas 45 minutos. Antes disso, ele tinha jogado 17, 21 e 13. Então, ou seja, ele foi sendo colocado aos poucos na equipe. E a gente tem que entender que foi um retorno de um futebol diferente. De um ano dificultoso pra ele. Um ano que ele não deu certo na Inglaterra. Que ele não deu certo na Grécia. E isso tudo mexe com a cabeça dos profissionais. Qual foi o valor do cano que ele tomou? Você sabe? 6 milhões. É, o cano... Isso aí também, pra mim, pra mim, pra mim, é outra coisa que mexe com atleta. Eu acho que essas coisas... O Mike. O Mike. Ele continua jogando e jogando bem. Porque ninguém é igual a ninguém. A minha cabeça, Léo, não é igual a sua. Uma coisa pode me afetar muito mais que afeta você. E nesse caso, eu acho que o Escapa sentiu bastante a questão financeira. Pode ter muita gente falando... Ah, isso ele faz falta. Faz falta, sim. Todo o dinheiro que tira de uma pessoa, ainda mais num roubo, é, sim, um desfalque. Um desfalque muito grande. E eu só faço essa análise lembrando dos primeiros oito jogos dele no Palmeiras, em 2018. Que foi a estreia dele no Palmeiras, pra agora. E sobre o que o Filipão falou ali, da discussão dos dois, que ninguém... Vocês não comentaram se eu gosto de o Filipão. É, não, porque a gente não gosta de fomentar a crise, discussão, discussão, a briga. Não, não é fomentar a crise, porque isso é gente dentro de grupos, se eu não me imagino um grupo de trabalho, que tem 30 jogadores, vocês acham que os 30 são amigos? É, que como nós quatro aqui já tá uma conclusão. É, você trabalhou dentro de clubes, você sabe que é isso, gente. É, não existe isso, gente. É que o Genta, quando trabalhava no Cruzeiro, ele era o problema. É, eu fomentava a tragédia, mas não tem isso, não. Tem, tinha jogador lá que não se falava, se odiava, dentro de canto, se olhava, os caras falavam. Cita não pra gente, então, não é? Não, isso aí foi pouco. O Gilberto e o Roger, eles não se gostavam. E jogava junto, comemorava gols juntos, negócio, isso é normal. Até dava abraço e tudo? É, mas é que o abraço, gente, o abraço, o abraço pra mim, gente, às vezes ele vale mais que um beijo, de língua. Porque o abraço, cara, é energia pura, assim, sabe como é que é? Cara, os caras são profissionais, velho, eles não tem que gostar um do outro mesmo, eles tem que jogar e bola. Ah, mas eu não abraço quem eu não gosto, não, mano. Não, mas não tem problema, mas dentro de campo, você nem lembra. Então, mas eu acho que a questão do Scarpa e do Hulk, nem a questão do não se gostar, foi mais um... Foi questão de jogo, cara, o futebol tá muito chato, às vezes, o Hulk falou, quer a bola que... Você tá criticando a pauta do seu chefe? Não, eu tô falando que o futebol tá muito chato, às vezes, são coisas bem diferentes. O Hulk queria a bola num determinado ponto, o Scarpa não tocou, achou que a jogada era melhor e tudo bem, segue o jogo, cara. Confronto que vale final de Mineiro, tudo envolvido nisso. É, o futebol, tá, sabe, isso aí existe no futebol. É, mas é só ficar claro, dentro do elenco de 30, você pode ter certeza, não é todo um gosto do outro, não. Sim, mas eu nem acho que essa cena em si dê algum indício de que eles não se gostam, pelo menos eu, quem quiser fazer esse tipo de recorte, pode fazer. Mas acho, discordando do Thiago Fernandes, o Filipão, ele tem dificultado muito o encaixe do Scarpa. Por favor, o meu nome é Valu, não é Valuzinho. É, Maurinho. É, não, meu nome é Valu. É, então assim, tem dificultado muito, o Scarpa, ele é versátil, ele pode jogar centralizado, eu nunca vou esquecer, na partida contra o Chelsea, no Mundial de Clubs, ele jogou praticamente como um ala, do lado esquerdo, fechando uma linha de cinco. Então, ele tem várias possibilidades, mas é claro, ali estão os números. Onde ele pode render mais é jogando do lado direito. E eu digo mais, eu acho que o Bataglia não é ainda o volante, eu acho que o Atlético precisa ou de dar mais oportunidades para o Otávio, porque daqui a pouco, Everton, eu sei que você está aí por dentro, se remoendo, discordando, daqui a pouco vai ter o Bernard, daqui a pouco vai ter o Zaratio. E aí, quem vai marcar? Porque eles vão... Essa pergunta, quem marca no time é mim, irmão. Está repetindo o que eu falei. Você pode botar um monte de jogador bom, Renato Gaúcho, preferido do rapaz aí, que aliás, presta um relevante desserviço ao setor que ele, inclusive, ostenta, que é de treinadores e tal, porque ele inflama a torcida do Grêmio contra a imprensa. E ele é um que disse lá na coletiva no final de semana, não, craque do meu time, todos jogam, tem que saber jogar, joga mesmo. Agora, quem vai marcar? Essa frase é minha. Então, estou dando os devidos direitos autorais na sua frase agora. Eu acho que o Atlético ainda falta, tem uma questão a ser resolvida ali, Bataglia, Otávio ou outro, e digo mais ainda, o pessoal falando muito do Rubens, olho no Alan Franco, porque ele melhora sensivelmente, não sei, não estou falando aqui, ah, Alan Franco tem que ser titular, mas reparem, sistematicamente, quando ele entra, invariavelmente, ele sempre melhora o nível de jogo e também de intensidade no meio campo, no quesito marcação. Você que é, você que é o chapa do Filipão, qual a sua dupla de volantes? Porque tem que jogar com dois, não esquece jogar só um. Sabe que ela varia, sabe que ela varia jogo a jogo? Não, 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 a sua que eu não pergunto. Então, calma, a minha mesmo vai variando de acordo com o que os caras mostram em campo. Por exemplo, o Alan Franco entrou contra o América, eu gostei muito do que ele fez. É que só pode jogar um. Tiago, qual que é a sua dupla de volantes? Então, eu estou explicando. Você pergunta uma coisa, os caras estão falando. Estou tentando chegar lá, eu vou chegar lá. O nosso Celso Roth. Eu sou mais prolixo às vezes mesmo. Mas é que o tempo não para comigo. Então, a dupla de volantes hoje, dia 12 de março de 2024, ela é Otávio e Alan Franco. Rapaz, é a sua, Léo. Eu também. Vou concordar com o Tiago. A sua, capeta? Vou concordar com o Léo. Mentira, não pode ser. Só falta você concordar também, Altinho. Não, eu ainda... O Otávio e Alan Franco, irmão. O Otávio com o Batalha. Mas eu concordo com o Valor que ele tem... O Franco tem uma entrada, pedindo passagem. Mas eu ainda fico com o Otávio e Batalha. Sabe quando é que nós vamos saber? Batalha mesmo. Quais são os que estariam melhores preparados ali para ocuparem o setor? Só quando o brasileiro começar, irmão. Porque até agora nós não tivemos confrontos a ponto de fazer uma avaliação mais profunda, não. Mas eu insistiria no menino Rubens nesse time titular. Vocês não estão preparados para essa edição, não. Mas eu não colocaria ele como volante. Mas o menino Rubens com ele no time, o lado esquerdo do Atlético fica forte demais. Aí é o Igor Gomes. Posso falar o meu meio campo? Aí é o Igor Gomes. Vem na minha. Vou falar o meu meio campo. Fala comigo. Vou falar. Escarpa pela direita, Alan Franco, Otávio, Rubens, lá do outro lado, fechando o meio campo. Ah, e o Alisson? Tirei o Alisson, mas deixa o garoto ser uma opção de velocidade, uma capacidade do Atlético mudar até esse sistema. Pelo menos é o que eu faço. Vou agitar aqui o seguinte. Tem um amigo meu que sempre destaca que os treinadores, por vezes, têm muitos problemas, mas são problemas bons. Porque o Atlético hoje, olha a quantidade de bons jogadores que tem para você montar um time. E ainda tem o Bernardo. Olha, você entrou bem. O Bernardo está para chegar daqui a alguns meses. Você tem o Zaratio. Você tem o Batalha. O Otávio voltando. O Rubens está muito bem. O Alan Franco entrando e bem. Aí está lá o Thiago com aquela risadinha sarcástica falando assim, quem está melhorando esses jogadores todos? Olha lá. Filipão. O preparador lá que vocês falaram. Lucas Gonçalves. Lucas Gonçalves, que é bom demais. Ah, não. Fisicamente, o Cristiano Mendes. Que, aliás, o Lucas Gonçalves é preparador. O Cristiano Mendes é inclusive a parte física criticada pelo Thiago Liedez aqui no programa. Criticou a parte física do time. Não lembro disso, não. Deixa eu dar. Não, mas depois eu vou te lembrar. Deixa eu falar aqui de festa.